E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus e eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. Então voltamos aqui hoje com outro colágeno, porque o vídeo que a gente fez, que eu vou deixar aqui no card, bastante gente veio procurar, principalmente um DM. Todo mundo perguntando, né? Queriam tirar dúvidas sobre colágeno, então a gente trouxe uma outra opção aqui pra vocês, tá? E aqui a gente trouxe um colágeno da Sana Vita, tá? Um colágeno ali pra skin. Por mais que o outro também seja, né? Mas ele já bem escrito aqui na frente, colágeno e skin. É gente, e o bom também é que não tem açúcar, né amor? Não tem açúcar. Baixa caloria, ah, mas tem caloria. Tem, 36. Mas é baixíssimo. Caloria é muito pouco. Muito pouco. Também quer fazer milagre, né? Vocês também querem milagre, né? Mas só não tem colágeno. Falei errado. É, junto tem colágeno. É, colágeno não tem. Colágeno não tem. Tem bastante. Só de não ter lactose, né? Não tem lactose. É, não tem mais o quê? Tem açúcar. Não tem açúcar, é low carb. Não tem carboidrato. Isso aí. Tem 17 milagres. Isso aí, rico em vitaminas A. Cadê aí, vitaminas o quê? Ricos em vitamina A, C e E e zinco. É mais o quê, gente? O que vocês querem mais o quê? Mais nada. Milagre? Milagre não vai resolver. Não, milagre sua pele não vai estigar. Só furar naquelas furinhas assim pra deixar misturada. Não, congelar a dona adora. Com a dona bem estigada. E, gente, isso aqui nada mais vai ficar um suplemento, né? É um suplemento alimentar, porque você tá suplementando colágeno, que falta, vitaminas e tal. E aqui a porção é de 200 gramas, fazem 20 porçõezinhas. O que ele vem com medidor aqui, inclusive, já vamos botar aqui. Esse aqui é o menorzinho, gente, tem o de 300 também, que rende 30 porções. Esse aqui rende 20, que é de 200. Aí cada medidorzinho são 5 gramas. Então você dilui em 150 ml de água ou qualquer bebida de sua preferência. Suco, iogurte, shake. Você pode, gente, é colocar tudão, é colágeno. Você pode misturar em qualquer coisa. Como a gente gosta de... Ainda é só você esticar as pelancas. É, e como a gente gosta aqui de sabor, né? A gente acaba preferindo diluir em água, porque tem sabor. Mas existe a opção dele, que se eu não me engano, neutro, né? Tem. Tem a opção neutro e tem a opção de abacaxi e cortaná. Isso aí. Ele é um rosinha claro, né? E antes que vocês falem, ah, não é natural, é assim. Gente, tem um cheiro de chiclete, né? Tem. Tem mesmo. De chiclete. E antes que vocês falem, a cor que se dá aqui é de beterraba. Então não é corante, tá? Não tem corante. A cor dele? Ah, é, beterraba de... Beterraba. Beterraba. Olha aqui, beterraba desentratada em pó. Então é isso que dá essa corzinha aí. Ah, não é o corante. Então não tem corante também. Arrasou. Muito bom. Pra mim, o cheiro tá muito gostoso. Se eu não me engano, até é mais em conta do que a opção que a gente já fez aqui da Renova B. Esse aqui, se eu não me engano, é 79, não é? É. Da Renova 120, alguma coisa assim. Entrega 17 aminoácidos, tá? Eu vou estar deixando listado aqui pra vocês, que eu não vou falar todos. Então, toma aí pra eu tô vendo. O cheirinho é gostoso. Mas tem, assim, no meu palácio... Ah, mas também é aquela questão. Isso é pra misturar, gente. Isso aqui é como se fosse remédio. Olha, tu toma, tem aquele gosto de coisa velha. É, vem com o meu gosto de água na boca. Gosto de coisa aguada. Aí depois... Aguada, um aguado meio velho, aí no finalzinho você sente um gostinho de chiclete. Entendeu? Ah, é uma coisa horrorosa pra tomar? Não, gente. Outra coisa. Isso aqui é grédio e acabou. Não é isso. Entendeu? Mas é aquela muito agradável, sim. E se eu não me engano, por porção, né? Que você bota dois de cinco, que são dez. Dez gramas na porção. Vem nove pepídeos de colágeno. Ah, alasou. Ah, se eu não me engano, renova a bíblia 11, né? E as vitaminas, gente. Lembrando que o zinco é bom pro cabelo. Ah, é verdade. Pra pele, pra unha. Isso aí. Isso aí. É verdade. Se eu não me engano, é recomendado você tomar uma porção por dia e já supra as necessidades diárias de vitaminas A, C e E. Aí, alasou. E lembrando que aqui também tem vitamina A. E a vitamina A serve o quê? Pra pele. Pra contribuição também da pele. Isso aí. É verdade. E tem outros aqui que eu vou dar uma lida só pra, né? A vitamina C auxiliar na formação de colágeno. O mais importante aí. O que você disse, o zinco contribui para a manutenção de cabelo, pele e unhas. Vitamina C e E, em cinco, são antioxidantes que ajudam na proteção dos danos causados por radicais livres. Então, é bom. Tipo, só traz benefícios na... Ah, você tá falando da marca? Não. Tô falando de você repor, suplementar o seu colágeno que, consequentemente, eles acabam botando vitaminas. Eles acabam botando aminoácidos que vai te auxiliar porque você sabe que depois de 25 anos você pede 1% de colágeno por ano. Isso aí. Isso aí. Então, vamos botar colágeno pra dentro. E, ah, sempre botar colágeno com sabor é bom, né? Mas não necessariamente, porque você pode misturar em tantas coisas. Isso. É que passa despercebidão. Passa despercebidão. E essa questão do sabor não influencia tanto. Mas se você quer também tomar puro, compre com sabor. Tem que lembrar que é repédio. Então, a gente acaba tomando mesmo o puro, porque pra gente é como se fosse um suco. Sim. Aguadinho, mas é um suco. Entendeu? Sim, mas até que esse não achitou aguado, não. Não, ele já tem um sabor um pouco mais forte do que o Renovabê. Sim. O Renovabê era de limão, né? Era de limão, era de limão. A gente espera que vocês tenham gostado aí. Mais um vídeo de esticar as pelancas. De esticar as pelancas, de saúde e bem-estar pra vocês aqui. Não esquece de se inscrever, dar um like, deixar seu comentário aí. E é isso, gente. Valeu!